A CIDADE NO BRASIL O ser humano tem desde a sua evolução, desde quando ele nasce, usando, na verdade, o movimento dos animais como uma forma lúdica de você fazer uma atividade física. O movimento tigre é um dos movimentos mais difíceis que tem na ginástica natural. Exige uma conscientização do movimento, exige uma coordenação, um ritmo. O que é mais interessante é que ela alia toda a preparação física, todo o condicionamento físico com o trabalho de consciência do teu corpo, da tua respiração. A ginástica natural me devolveu flexibilidade, ela tem uma coisa de equilíbrio, de explosão, de domínio do corpo. Na verdade, a nossa grande evolução não vai ser do macaco pro homem, é fazer do homem pro macaco. Buscar o retorno às suas origens em termos corporais, em termos de movimento, em termos de atividade. Buscar esse contato com a natureza e só assim você vai conseguir viver em harmonia e com saúde.